e aí beleza já tô aqui no lugar aqui ó se escondendo aqui na margem elétrica para pegar uns pontos na ranqueada eu sei que você quer pegar uns pontos aí ó segurar e depois sair no abraço daí é o lugar da hora da hora mesmo aí ó se quiser pegar uns pontos só vim aqui ó nesse lugar aqui ó você tá ligado onde é né só cair em cima aqui ó que é GG vocês pegam os pontos aí e a do carinho correndo lá ele não vai ver eu aqui e aqui é o lugar da hora já sei fechar no vocês melhor ainda beleza então se inscreve no canal assina o Sininho que eu vou tentar trazer mais vídeo para vocês aí desculpa pela demora aí é que tem muita correria por aqui mesmo então é isso aí valeu é nóis fui